Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco, o mesmo local, em cromossomos homólogos. Ouça a explicação do Dr. Roberto Grobman da FullDNA sobre a interpretação do alelo de risco, ou alelo menor. A gente tem o alelo de referência, que a gente chama de alelo maior, e o alelo menor, que nós chamamos de alelo de risco. Porém, nem sempre o alelo menor, que a gente chama de alelo de risco, ele realmente é o risco. Esse alelo menor, como é o caso desse olivorfismo específico, que é o alelo A, ele é o que há em menor parte da população. Vamos pegar aqui uma população como um todo. Na menor parte, ele é o que menor está na população. Então, digamos assim, quem é A A é uma pequena parcela, eu tenho que verificar qual é a porcentagem dessa parcela A A, e a maior parte dele é o GG. Porém, o GG é onde está o problema específico. Então, o risco, a suscetibilidade para alteração é quem é GG. Então, nem sempre a alteração está relacionada com o alelo menor. O alelo maior também pode indicar a alteração específica. Geralmente, não. Geralmente, o alelo menor é o que é o mais raro e representa a alteração. Mas, em alguns casos, a gente tem uma série de polimorfismos que o alelo maior, ele é o que realmente apresenta o risco. A gente verifica isso, inclusive, no próprio ser humano, né? A questão mesmo dos olhos. O alelo maior, que seria o quê? A sua maior suscetibilidade para o olho castanho, ele possui uma maior parte em homozigose. O strand é muito importante. Você tem hoje, quase todos os testes genéticos que eu conheço, tem esse erro, que é muito sério, em relação ao strand. Quando vai de três linhas para cinco linhas, e quando vai de cinco linhas para três linhas. Nesse caso, você tem que fazer o quê? A inversão do resultado. Então, o resultado que a gente tem, digamos assim, como um AA, se for invertido, se for menos, que a gente chama, menos, a gente tem que fazer a inversão desse AA para ser o quê? Um TT. E se for um GG, vai virar o quê? Vai virar um CC. Então, somente que eu conheça, tá? Só a full DNA tem a tecnologia de inversão, o que a gente chama de strandness, para fazer essa correção. E isso é responsável por 24% dos falsos positivos. As pessoas me chegam com mutação no MTHFR. MTHFR, não, mas eu sou MTHFR. Eu falo, deixa eu verificar. Eu falo, realmente é ou realmente não é. Porque a questão da inversão do alelo te dá o resultado super preciso. Isso é super sério. E a gente sai na frente também, é um diferencial nosso. Então, digamos que uma pessoa, ela tem o resultado CC. E o alelo menor é justamente o C, tá? O alelo de risco é o C. Por que que, no caso, pode acontecer de elas aparecerem somente como normal? Por quê? Pode aparecer na publicação científica que o CC é considerado a normalidade e a alteração vai estar em outro alelo, por exemplo, em A, tá? Então, a gente pode considerar que a maioria dos casos, sim. O menor representa o risco, mas não é via de regra, não é sempre assim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.